bora começar hoje o projeto de fazer gameplay comentado muitos pedidos aqui no canal partiu agora vou ensinar agora os macetons tudo aqui vocês vão zerar esse jogo zero bala primeiro vou ensinar a fazer um truque aqui dos manjadores de manjadores aqui seguinte aqui nessa tela agora você vai apertar a b x y l r l a b pronto olha o que eu desbloqueei aqui quem usa isso aí aqui que tem a vida infinita sangue infinito poder infinito e poder selecionar fases não vou usar isso aqui porque eu não quero fazer isso eu quero ensinar como é que zero na moral mesmo vou pegar todos os milos que aumentam nosso poder nossa vida vamos em frente partiu olha esse mapa vamos para o prédio do stand aqui partiu vou ensinar o que o máscara pode fazer primeiro o máscara apertando o y ele pode socar se você apertar o a ele vira um tornado você vai pro lado do ponto ele pode usar o tornado tranquilo ele pode pular com o tornado b ele pula pra cima e b ele pula mais alto se você apertar o x ele dá uma martelada pra cima e x ele dá uma buzina pra cima e o a ele dá um tiro se você segurar o r ele corre se você segurar os dois ele corre mais rápido se você segurar o l ele anda devagar e se você correr e apertar para baixo ele dá rasteira isso arranca dano mas muito pouco e pra cima e a ele pula mais alto acho que eu já expliquei isso inclusive eu não esqueci agora mas como em frente esses são os comandos do máscara a gente vai em frente agora vou ensinar aqui as mães pra gente pegar os melhores caminhos e tentar não perder vida né vou conversar consigo agora seguinte ignora os inimigos o máximo que você puder que eles vão te quebrar todinho vai em frente vai sempre correndo vai nesse ritmo se você ficar andando andando esperando os inimigos aparecer eles vão te quebrar vai em frente para destruir o martelo a melhor opção é com a marreta 12 ea marreta é uma só mas lá na frente a 3 marretada para matar entrou aqui agora o gordão seguinte gordão a ti uma vez ano pôr para frente a ti outra vez só porque que negócio vou explicar um negócio você atirar e tentar tirar de novo tem uma animação não vai você precisa atirar você se você anda um pouquinho aí pronto é porque eu preciso de 100m e acabou não é que você falou não e foi para explicar pega mais em aqui vamos em frente pegou em aqui pulou opa calma olha o tamanho da bola do cara vai ser uma bala de canhão mas tudo bem pistola é essa pulou aqui aqui é o seguinte se eu pular se apertar para assim o ar aqui eu ia cortar um caminho aqui por cima mas como eu quero pegar todos os malos vou entrar por aqui pegou o malo no caso é o cachorrinho dele que ele tem no fim e esse cachorro aumenta nosso life nossa magia vai ver entrou aqui o homem frente socorro socorro traficante martelo chão vai ter o outro aqui pode socar vai se vai sempre assim para o outro sofrendo para socar só segurar o botão de correia apertando o y ao mesmo tempo vai embora aqui ó apertou para baixo botão de tudo foi pronto pegamos o primeiro maio isso vai ser muito vital na frente chef são bem resistentes vamos em frente socorro 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 entrou aqui olha a bagunça que é esse prédio elevador que anda de lado calefação que vai para cima para baixo entendo entrou aqui ó basicamente era para cá que você ia vir se você pode cortar os caminhos aquela parte que eu falei ali atrás já pular aqui para frente já perto do final da fase mas mas aqui eu vou querer mostrar tudo aqui vindo para a direita e o entro aqui nessa calefação vamos pegar uma vida aqui que a vida é a máscara para variar quatro vidas vambora agora vem aqui pulou opa tem uns emes aqui de mora esse relógio é um saco é muito chato aqui a gente vai pegar o checkpoint que é o chapéuzinho morreu começa o chapéuzinho mas o chapéu do mas bora agora vamos entrar vamos enfrentar o primeiro chefe que é senhora piment aí ó é o seguinte ó pulou para frente atirou atirou ela vai me acertar atirou pronto três tiros acabou é para simular para atirar sem perigo agora vamos para os prédios vamos para os edifícios lá no centro da cidade e olha olha como é que os habitantes são são educados na cidade olha atacando o lixo pela janela é uma coisa linda e ó opa isso que vá bem ali que esses caras são muito chatos chatíssimo errar acertar esses chutes vamos embora agora pulou aqui para baixar pegou os itens aqui bora vai subindo como eu disse é de lei ignora os inimigos não compensa ficar matando agora que é o seguinte que tem buraco embora calma pulou vem para cá o checkpoint agora é o seguinte pula e bota para a esquerda pronto pega mais uma vida uma vida secreta aqui agora ignora aqui agora é o seguinte aqui é assim ó atira para matar esse cara vem na ponta aperta para cima pronto para semear pega a vida sem apavoro sem problemas vamos seguir vamos em frente e aqui opa relógio chato agora aqui esse cara muito chato dá um tiro dá um tiro para acabar com ele logo beleza o que pegou mais um m que agora vou precisar do tiro bastante tiro aqui ó atirou pulou por cima atirou atirou soca isso aqui economiza o ano vai na marreta pronto viu que se é bem os chefes o problema de jogar os chefes são bem resistentes vem por aqui aqui você tem uma opção de sangue aqui no canto você precisar carinho ver se tem mais não tem mais agora agora a gente pode dar dois tiros dá um tiro dá outro já ajuda bastante a gente pronto aqui aqui vai no soco você economizar agora dá uma vizinha pronto estourando foi até rápido até agora que é o seguinte vem andando para a esquerda aperta para cima pronto pegamos o segundo maio do jogo muito importante vem aqui pula faz isso aqui para cantar para cancelar animação de queda que a animação de queda às vezes pode atrapalhar você vai dando uma arretada no canto da parede entendeu vem aqui opa calma aqui agora aqui para semear já corre que tem um cara muito chato ali opa aqui aqui tem opção de coisa aqui ó tem item m vai focando vai sempre assim ó rodando ó pronto fica mamata com a mamata eu nem uso os poderes pode reparar eu só uso basicamente a gente uso sempre a pistola sempre a pistola agora é o seguinte aqui ó aqui esquina mesmo tem que ser rápido pulou atirou caiu atirou pulou por cima opa ele me pegou atirou olha como é que ele é rápido ele não desce respirar atirou calma eu tenho mais um tiro isso consegui no último tiro senão vai ficar muito difícil matar esse cara tem que ser rápido agora vamos para o banco e partiu para o banco agora pegar não posso bancar bacana se não tiver nenhuma grana vamos ao caixa eletrônico agora é a frase do filme clássico para quem viu pegou para quem viu pegou partiu para baixar já desce aqui já corta caminho entrou aqui na calefação aqui dá um pulão aqui caiu no todo pulou pulou ele fica sozinho embora entrou aqui agora é o seguinte para pegar o outro mais vai fazer aqui ó pula aqui aqui em cima caiu pulou bem na diagonal aqui apertou para cima pronto próximo mais 6050 a gente vai chegar até 850 aqui para cortar um caminho aperta para baixo e pronto descendo só em frente agora aqui correndo entrou no elevador da udeste opa calma entrou no elevador agora vou agora você aqui vou mostrar pegar uma vida aqui em cima pulou tem um checkpoint aqui só dá um pulou pronto pegar uma vida então a vida dentro do prédio ali agora que calma calma opa aqui entrou soco entrou agora já chegamos no chefe como é que é rápido a mais rápido que ele agora vamos ao parque o parque que eu senti muita falta da cena da dança é uma pena que não tem nesse jogo o chefe de jogo ele não deixa você respirar tem que ser rápido mais rápido que ele agora vamos ao parque o parque que eu senti muita falta da cena da dança é uma pena que não tem nesse jogo o parque é o seguinte tem pouco inimigo mas ele é um labirinto muita gente se perde tem que ser por cima das árvores achar os caminhos aqui ó achou achou o arbusto já vai para cima das árvores aqui ó opa calma pulou aqui entrou aqui calma aqui espera a água vir vamos economizar bastante o m porque o chefe dessa fase precisa de bastante m que ele é bem resistente vem descendo vem seguindo tudo agora é o seguinte mata esse cara porque porque a gente precisa entrar no lugar aqui ele vai atrapalhar aqui ó tem um lixinho pulou apertou pra cima pronto de vez em quando ele não entra mas vai tentando que ele entra porque ficou meio estranho essa parte aqui parece que ele não entra de verdade bora agora aqui tem um próximo milo 700 pra baixo que tem o sangue entra de novo pra gente voltar porque a gente vai seguir o caminho agora correu 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 opa calma pulou entrou aqui bom vamos seguir agora que é o seguinte essa parte aqui é tipo um labirintozinho é simples ó bem em frente pula segura pra trás pula segura pra frente caiu segura pra trás segura pra frente pula segura pra trás segura pra frente agora segura pra trás pronto é só isso não é nada tão complexo sim agora entra aqui nesse buraco aqui caiu 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 aqui pronto agora já veio o chefe esse bicho é bem resistente a gente vai ó vou botar a todos os tiros nele mesmo assim não vai morrer é paciência calma tá vendo só ele continua vivo a gente tem que seguir um fluxo aqui agora é o seguinte só ficar fazendo isso aqui ó fica fazendo isso aqui quando der você dá uma retada quando ele cai no chão certinho você dá uma retada ó ó vem 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 toma tem que ser bem na ponta porque senão você pode bater na casca de banana tomar um dano também o fluxo é esse aqui ó tá vendo eu tomei um dano porque eu bati na casca de banana sem querer embora opa calma 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 se ficar nisso ele não tinha ele não te ataca ele vai ficar nisso eternamente pode ficar nisso aqui tranquilo calma vem 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 opa olha como é que ele é chato cara mesmo assim ele me atingiu ó calma paciência é uma virtude nesse jogo pode ter certeza disso embora calma olha o masca anda muito engraçada a cabeça de roupa calma calma aí filhão calma aí filhão vem calma pega vai pega chuba cá chuba calma agora o bicho é forte em que pode uma tanta marretada assim ficar em pé não tem nem lógica seguir a paciência paciência tá com pressa no jogo jogo não a paciência não tem como atacar no ar o masca não ataca ninguém ele não ataca pulando tem que esperar o cara cai do chão do mesmo masca faz tudo tá acabando pulando nem a falta é foda mas nem tanto aí o super resistente e agora meu irmão a fase essa fase aqui é para mim a faz mais difícil do jogo que eu chego que sapaga é um pesadelo vocês vão entender porque a gente mata esse cara que a gente precisa limpar espaço ele vai encher nosso saco aqui ó dá uma retada aqui ó quebra o chão entrou isso aperta para cima para ativar as alavancas o outro elevador ativa alavanca para cima vem calma sobe aqui bora apertou para cima para ativar alavanca apertou para cima outra vez entrou agora agora aqui dá uma retada para quebrar o chão opa pula aqui em cima agora vou matar esse cara que ele vai encher nossa paciência aí beleza ele caiu lá embaixo tem problema isso que dá caiu agora já entra aqui isso elevador agora tem que ser rápido ativou alavanca ativou alavanca entrou não tem problema bora aqui se apertar para cima aqui ó deixa eu ver aí errei mas se você apertar para cima ele senta na calefação e consegue pegar mais itens que ele cai mais para cima aqui ativou alavanca entrou aqui ativa alavanca pula pula vai reto entra aqui só seguir esse caminho que eu tô passando vocês passam a fase tranquilo que essa fase que é uma bagunça esse é o melhor caminho que eu conheço já estamos muito perto do final já mas eu vou pegar o maio aqui primeiro calma pegar o maio só vim aqui no cantinho apertar para cima e para semear pegou a vida pegou mais eu consigo pegar a vida primeiro o que você gasta o ele você pega mais espera tudo depois agora aqui aqui só tem um checkpoint e aqui eu vou pegar o m aqui agora meu irmão prepara agora o esquema é esse olha o espaço que tem para enfrentar o chefe esse chefe ele não para de atacar buzina na orelha dele a buzina vai buzinando por dar um espaço tentar tirar se ele der um espaço tenta dar um tiro que ajuda vai adiantar bastante processo opa calma que eu errei aqui opa calma 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 que vai agora buzina agora é o seguinte só ficar fazendo esse ritmo aqui ó pula para lá pula para cá pula para lá encher o tinto de ele aí pronto se matar até rápido que eu consegui tirar bastante dele se tiver inseguro fica só na buzina é só na buzina que você mantém ele bem afastado e vamos para os esgotos onde tem isso no filme não sei inventaram aqui aqui é o seguinte tem um macete que foi explicado uma vez uma lá e foi pelo um dos criadores você apertar para cima e o x nesse ponto aqui se você usar a buzina ele passa de fazer corta a fase mas eu não vou fazer isso aqui porque senão vai estragar eu quero fazer aquele completo mas testa aí se você tiver curiosidade você vai ver se vai pular essa fase inteira na hora que essa fase é um pesadelo para algumas pessoas que é um labirinto aqui é o seguinte entra aqui eu vou ensinar o melhor caminho dessa fase o caminho mais rápido com isso entra nessa porta porque é assim que e dependendo do caminho que você pega você pode voltar para o mais simples né vem aqui agora é o seguinte para pegar uma aqui ó pula aqui em cima e aperta para cima pronto pegamos outro mario falta só mais um mario para a gente pegar a gente ficou com 850 no total vem para cá pronto isso aqui eu faço para cortar animação porque senão ele cai vai aqui ó se eu deixar ó às vezes o inimigo pode pegar quando tá nessa animação você toma dando assim ó é que eu dei só aqui eu não tinha nada aqui tem um atalhozinho vindo aqui ele fica sempre aperta para cima para entrar agora tem que subir lá em cima o louco o louco o perfeito o perfeito aqui agora aqui caiu aqui é o seguinte você vai entrar na porta da esquerda chamar para esse cara mesmo você vai achando a sua paciência eu entro nessa porta agora fica apertando para cima bem rápido isso apertou para cima bem rápido ele já entra já final da fase acabou se você entrasse no caminho errado ali atrás ali você voltar para o mesmo da fase basicamente agora última fase já cocobongo vamos para cocobongo tem o chefe mais resistente do jogo sem sombra de tá mas eu horas menina eu vou ver que tá passando sem Cory zum um oko o o a polme mata com רesco ele parece que o re rota agora o cara veio prar rindo ou hora fala 9 vida tu não morri uma vez até agora para mim a caramba calma aqui é o seguinte tenha que minister e o bode nos clarines e esse esse aqui 73 e cair, calma que eu caí calma que eu caí, calma aí paciência, paciência é uma virtude calma deixa eu achar o time aqui pô, cai de novo pô, cai de novo não, né, filho calma eita, fez é aqui, ó isso, é que enfim confusão, rapaz mas verei tanto esse jogo não é possível que eu estou errando tanto assim agora aqui, ó, entra nesse aqui caiu, entrou nesses corredores eu aconselho a sempre usar essa corredora rápida segura os 2LR porque às vezes você evita tomar esses corpo olha só, viu você corre, agora aqui você vai ter que matar os guardas mata esse guarda pelo menos se conseguir deixa eu ver se vai dar matou ele, entrou porque senão ele enche o saco, você não consegue entrar ele corta a animação ele corta a animação de entrar aí, tá vendo aí, ó quase que ele enche o saco agora aqui, a gente vai pegar uma vida pulou aqui, veio pra esquerda pronto pulou, pulou opa, aquele guarda é chato aquele guarda é chato tem que pular, tem que ser bem rápido olha como é que ele é chato ele não deixou entrar pronto, consegui isso entra aí, máscara falou, rapaz ae garoto aqui caiu no elevador agora eu vou pegar o último milho deixa eu matar esse cara que ele é um saco soco nele soco nele aqui, ó só vir aqui e apertar pra cima aí, ó pegamos todos os milhos do jogo entrou aqui estamos chegando perto do fim da fase já prepara que a resistência é agora, chefe quebrou o chão vem aqui, ó na estrela 1, 2, 3, 4 pronto mamarretou o chão agora, meu irmão prepara pra pressão agora prepara pra resistência agora tenta atirar o mais perto possível dele porque você pode arrancar às vezes 2 ou 3 danos, olha às vezes, às vezes dá certo ó beleza, descarreguei o peixe agora o fluxo é sempre esse agora vai ser um teste de paciência agora fica assim, pra lá e pra cá é o seguinte a nota musical da esquerda é sangue a nota musical da direita é poder eu preciso de poder no momento tá vendo? e enche sempre 25, 25 o poder a cada nota musical é 25 que enche e 25 de sangue cada um que enche tô pegando sangue opa é porque ele ficar dando esses gritos pega a tela inteira não tem como esquivar se ele der o grito, pegou por isso que eu fico dando esse fluxo vamos esperar encher o tiro todo bora vai no ritmo bora olha o porquinho da telecina ali uuuu olha lá o porquinho da telecina só rindo calma opa calma que eu tenho que... aí, peguei o 850? pegou o 850? é tiro na orelha dele chumbo na orelha do véio chumbo na orelha do agnaldo raiol aqui opa calma que ele me pegou ele me pegou aí eu pego o primeiro rapaz não posso bancar o bacana se não tiver nenhuma grande enquanto eu tiver por perto você será sempre o segundo melhor ah, tadinho tadinho do dói calma filhão, calma o fluxo é esse ele vai te atacar? beleza mas o negócio é que você vai estar sempre recuperando o seu sangue isso que eu falei não tem problema ele te atacar de vez em quando mas tem que manter o ritmo bora pulou, pulou foi, foi calma tá vendido esse dói aí tá vendido tá no papo, bandido esse cara é um bandido é uma ilícita homofóbica, rapaz comigo aqui, ó opa calma, calma filhão epa calma calma, rapaz calma calma, rapaz pronto encher o poder no máximo é tiro na orelha opa filha da mãe tá me pegando, rapaz tá pensando que você é aqui, rapaz aqui é o carecão, rapaz nossa senhora o bicho é resistente, hein eu acho que é mais uma leva de tiro dessa ele já era vamos ver vamos embora vou encher mais um pouquinho encher mais um pouquinho eu acho que é mais dois tiros deixa eu ver aqui deixa eu riscar dois tiros aqui calma, ele me pegou pronto zerado foi zerado zerado jogo zerado é isso aí seguinte a partir de hoje vou começar a fazer gameplay comentado também dos jogos esse jogo já tem no canal zerado foi o primeiro que eu fiz mas eu vou começar a fazer alguns comentados que eu recebi bastante sugestões de inscritos aqui pessoas que comentam eu pensei quer saber? vou começar a fazer mas é o seguinte vamos ter duas opções agora no canal vai ter o gameplay puro que eu gosto bastante vai ter gameplay comentado eu pretendo fazer para os dois públicos agora esse gameplay comentado eu posso não fazer com tanta frequência mas quando eu puder eu faço porque eu recebi bastante feedback espero que vocês gostem esse foi o gameplay de hoje se vocês gostaram recomenda me recomenda se você não for inscrito se inscreva porque dá um pouco de trabalho fazer esses vídeos aqui e foi isso aí por hoje pessoal valeu ensinei tudo o que eu pude se inscreve se inscreve e se inscreve se inscreve